O Instituto de Análises e Pesquisas Forenses emitiu mais de 1.900 laudos de identificação de drogas em Sergipe em 2021. Os peritos identificaram 10 adulterantes da cocaína que potencializam riscos à saúde. Acompanhe as informações agora do perito Nailson Correia. As que mais são solicitadas à emissão de laudos, em primeiro lugar, a maconha, em segundo lugar, a cocaína, em terceiro vem a questão das drogas sintéticas, onde destacamos o êxtase, conhecido popularmente como MDMA, e logo em seguida vem a questão dos selos, conhecido como LSD, e por último a questão de substâncias líquidas, como LOLOL. Dentro do nosso estado, no estado de Sergipe, nas nossas análises do último ano, verificamos que muitos adulterantes são adicionados a esse pó da coca, como, por exemplo, a lidocaína, a fenacetina, bicarbonato de sódio, levamizole, creatina. Vale ressaltar, por exemplo, que algumas dessas substâncias adicionadas como adulterantes ao pó da cocaína, elas têm efeito de anestésico local, como a tetracaína, que adicionada a outro adulterante, que é a cafeína, que é um estimulante, elas acabam potencializando os efeitos cardíacos da cocaína, fazendo com que a pessoa possa ter, por exemplo, uma parada cardíaca ou um AVC. A maconha ainda é a substância, a droga bruta mais apreendida no nosso estado, não só em volume de solicitações, mas também em quantidade. Vale ressaltar o trabalho das instituições de segurança nas apreensões de grandes quantidades desse tipo de substância ilícita, tanto a PM como a Polícia Civil. Toda vez que uma amostra é encaminhada ao nosso instituto, principalmente ao Laboratório de Química Forense, o perito faz inicialmente o que a gente chama de teste preliminar, que é um teste colorimétrico, que vai verificar a presença do alcaloide da cocaína, ele vai ter uma mudança de cor. Esse é um teste preliminar, não é conclusivo. Após esse teste, é coletada uma certa quantidade daquela amostra apreendida, através de procedimentos adotados internacionalmente, e ela é levada a equipamentos que o nosso laboratório conta. O nosso laboratório conta hoje com equipamentos utilizados nos mais modernos institutos, forenses do mundo. E o equipamento, então, vai nos dar a certeza se aquela substância é ou não a substância proscrita. Sem dúvida nenhuma, o trabalho do perito acaba robustecendo as investigações do inquérito policial. Por exemplo, um caso que vale a pena assaltar, no ano passado, foram encaminhadas ao nosso instituto prensas, balanças e cerca de 64 embalagens de pó de cor branca. Então, ao receber esse material todo e analisar, após um trabalho minucioso dos vários equipamentos utilizados no instituto, foi identificada uma série de aduterantes, como cafeína, creatina, levamizol, fenacetina. E, com isso, junto com a prensa e as balanças, foi identificado que está ocorrendo em nosso estado, bem caracterizado a manipulação dessa substância para produzir uma mistura para ser vendida como pó da cocaína.